. 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 professora tá certo aí ficamos com a santa da matriclosina mas mais tu conhece a história? eu não, tu conhece Pedro eu conheci ele e agora? e aí, já tá bora? eu já terminaria e fazer de um monchino tá certo mãe, já ficamos com a santa da matriclosina a senhora conhece? não conheço não eu vi meu avô dizendo que isso existe, só que eu não acredito nisso não meu avô dizia que ele ia pescar e levava fumo e papa e toda vez que ele vinha ele trazia peixe e quando ele não levava ele não trazia e agora eu vou cuidar no manchalê já já vem já já nós você pega uma lanchar e pesquisar o nosso trabalho só que o lanche é, mas antes da gente lanchar a gente vai pesquisar o nosso trabalho que tá valendo nosso é mesmo a gente já acabou de assistir a metade da história agora nós vamos lançar o negócio passar da onde tu disse que é antes? toda a primeira coisa só basta tu ver um filme e já fica com medo tá bom e porque nós só estamos na metade da história não é e tu já tá com medo certeza que eu vi alguma coisa passar tu tá vendo coisa nós só começamos a assistir o filme agora e tu já tá com medo e quando nós ir para o mesmo filme tu viu foi coisa ali não passou nada não mãe essa menina não vai dormir hoje não você tá com medo de uma coisa que não existe não é o que foi isso? vamos olhar o que tá aí nada aqui nada não tem nada aqui não tem nada aqui não tem nada não aqui não tem nada não aqui não tem nada aqui não tem nada aqui não tem nada eu vou é um saldo eu vou é um saldo Maiana pegar um copo d'água pra mim? tá vai lá mas a gente fica não é assim daí o que foi? diga eu vi ela ela quem? a cumada da onde? tem dor do que essas histórias Olha, vai lá, fala ali. E cadê que não tem nada aqui? Eu disse senhora porque ela não viu nada. Eu não disse a senhora também, eu não disse. O meu copo d'água, o meu copo d'água, que eu não vi nada ali. Eu não vou mais não. Eu vou. Vai lá, filha. Pega o meu. Se essa comada desistir, eu vou ver agora. Eu vou não, eu vou não. Eu tô com medo. Onde é que tem nada aqui? Mãe, traga esses dois passaram a ver aqui. Bora. Bora. Olha, não tem nada aí aonde. Não tem nada aqui. Não tem nada aí. Vocês estão vendo é corra. Foi, foi. Ela que inventou. Não tem nada aí. Não tem nada aí. Vocês estão vendo é corra. Não tem nada aí. Não tem nada. Não tem nada. Vamos lá. 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 Eu vi ela. Vamos lá. 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 Vamos lá.